O que é o triângulo? Olá, temos aqui um instrumento musical que eu tenho certeza muitos de vocês quando eram crianças ou adolescentes e participaram numa banda do seu colégio, vocês tocaram, que é o tal do triângulo. Na verdade, essa ferramenta tem um outro complemento, não o normal dele para tocar e sim uma chave de fenda que eu sempre gosto de simbolizar que as profissões de hoje em dia têm que ser extremamente complementares. Temos aqui um instrumento musical que nós vamos conversar hoje sobre a analogia do que uma orquestra e do que um maestro tem para ensinar às empresas, aos gestores, aos líderes e aos colaboradores e temos aqui esse outro símbolo que significa muito engenharia, engenharia elétrica ou que todo mundo, mais cedo ou mais tarde, independente da sua profissão, usa que é justamente uma chave de fenda para apertar, para fazer algo melhor. Então, que seja agora com esse símbolo dado essa largada desse trabalho que nós vamos fazer hoje. O mercado de trabalho hoje está extremamente competitivo. Hoje, todos nós temos que ficar extremamente de olho e extremamente aberto porque a competitividade independente, norte, sul, leste, oeste desse Brasil é muito grande. Independente também do que? Da profissão que você está. O Brasil se encontra hoje num momento extremamente interessante. Nós passamos há pouco tempo atrás de um evento que vai trazer, sem sombra de dúvida nenhuma, muita visibilidade para o mundo do que é o tal do Brasil. Então, com isso, vem o que? Muitas oportunidades. E com isso, nós, mais ainda, temos que estar aqui o tempo todo olhando, vendo e percebendo o que efetivamente pode ter de oportunidade para mim. E automaticamente, em relação a essa busca da oportunidade, nós temos que ver o quê? Temos que ver se hoje as empresas e ou nós estamos preparadas para tal. A Unicesumar e Alexander Bayer, aqui com uma batuta, eu sou professor do MBA da Fundação Getúlio Vargas, palestrante profissional pelo Brasil afora inteiro e coaching estratégico. E a minha linha principal de trabalho é o quê? O planejamento estratégico organizacional e o planejamento estratégico de vida e carreira. que eu vejo que essas duas ferramentas, que na verdade são só uma, trazem sim o sucesso e o desenvolvimento de uma empresa e o sucesso e o desenvolvimento de um profissional, ou de você como profissional. uma orquestra. Estamos vendo aí um grande amigo, grande companheiro nesses trabalhos com orquestra, que é o maestro Carlos Domingues. Ele está no momento da concentração, aonde ele preparou toda a equipe, toda a equipe preparada, toda a equipe treinada, toda a equipe formada. Ele escolheu os melhores. E aí ele está num movimento de iniciar, quando ele pega como líder, maestro no italiano significa mestre, ele como grande gestor, se concentra, aí automaticamente toda a equipe dele, 25 ou 35 numa equipe, de uma orquestra, extremamente atentos para a hora que ele inicia o grande espetáculo. Uma orquestra hoje não tem uma segunda chance. Uma empresa hoje no mercado não tem uma segunda chance. Um profissional hoje no mercado não tem uma segunda chance. No caso da orquestra, de repente pode até, aquele negócio de, ah, não, mas eu vou tocar de novo. Não tem o tocar de novo. Por quê? Porque já foi, já era, já acabou. Então vamos agora prestar bem atenção nessa obra que vem a seguir. Nessa obra que realmente tem todo esse impulso, essa força. Comece a observar bem, reparem muito bem cada músico na sua concentração. Reparem muito bem esse líder, esse maestro, da maneira que ele está se comunicando de uma forma não verbal com toda a sua equipe. Da mesma maneira, fiquem extremamente de olhos, ouvidos e sensibilidade aberto para ver como é que eu posso levar isso para o meu dia a dia organizacional. ouvidos e sensibilidade aberto para ver, Abertura 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 Para o meu dia a dia profissional Eu sempre tenho aqui, quando vou fazer as minhas palestras Uma brincadeira do UI e UI Tem diversas maneiras hoje de você fazer o UI e UI Quando tem plateias aí, seja de 50 até 5 mil Eu faço todos, todos, fazer esse UI e UI Eu vou convidar, pelo Brasil, afora, todos que estão nos assistindo Fazer esse UI e UI Só que aí reparem, por exemplo, na minha postura UI 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 Ou seja, esse UI e UI está UI e UI mesmo Realmente está doendo Está mais assim para UI e UI Diferente de ter postura E realmente convidar vocês para fazer UI e UI UI e UI Ou seja, qual é essa diferença? Essa diferença é justamente a postura que as empresas É a postura que você como profissional, por exemplo, levanta de manhã e vai trabalhar Se você vai trabalhar assim, oh céus, oh vida, oh azar Tenha certeza, vai ser um dia, oh céus, oh vida, oh azar Se você já levanta, porque você não está num trabalho que você gosta, está num trabalho que você curte Ih, professor Alexandre Mas aí que está, não estou ainda, então beleza, então espere até o final Vá anotando tudo para você começar a rever o seu planejamento estratégico A sua sintonia para chegar e buscar e dentro de um espaço de tempo realmente alcançar A empresa que você efetivamente vai levantar cedo com ânimo, com motivação Para não ficar no UI e UI, mas para ficar no UI e para ficar no UI Ou seja, aquele algo a mais Por quê? Porque o mercado hoje procura o quê? Procura aqueles profissionais que façam a diferença O Nicesumar apresenta então para vocês O que uma orquestra e um maestro tem para ensinar As empresas, líderes, gestores e colaboradores Como eu já citei anteriormente, como vocês já viram, por exemplo, anteriormente Uma coisa que é até muito engraçada Em muitos cursos, muitas palestras, sempre se diz assim Ah, você tem que ficar de frente para o seu cliente Você tem que olhar o seu cliente nos olhos O maestro é diferente, porque o maestro faz o quê? O maestro, ele olha simplesmente Por que isso? Porque a importância para ele é que a gestão seja feita Da melhor equipe, do melhor produto Da melhor apresentação Daquela orquestra, daquela grande equipe Para sim, para a plateia O próprio maestro também, ele geralmente usa as duas mãos Na sua comunicação não verbal A mão direita, ele usa para passar o ritmo Por exemplo, nas nossas empresas são as normas Os procedimentos, ou seja, é a parte mais técnica E na mão esquerda é o quê? Na mão esquerda é o amor A paixão e o brinco, o tesão Então hoje, o maestro em qualquer tipo de obra Nacional, popular, sertaneja, clássica ou erudita Sempre tem a parte técnica e sempre tem a parte emocional Da mesma maneira que um maestro, um líder, um gestor Dentro das organizações Tem que passar o tempo todo o quê? Sempre a parte técnica, a parte da formação Mas sempre tem que buscar nos seus colaboradores Essa parte da emoção A paixão, o grande tesão Porque sem sombra de dúvida nenhuma Vocês vão sentir essa grande diferença Ouçam agora Essa próxima obra Que vai abrir Esse grande momento de reflexão Uma obra forte Efetivamente um clássico Que realmente, vamos dizer assim Pelo mundo afora inteiro Que realmente, vamos dizer assim 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 Retomando após esse vídeo Eu tenho para vocês Eu tenho para eles fazer a seguinte pergunta O que é sintonia para você? Sintonia em casa? Sintonia na profissão? Sintonia no trabalho? Sintonia com os amigos jogando futebol? Sintonia com as amigas fazendo compras? Sintonia com aqueles entes queridos do seu dia a dia O que é sintonia? Sem sombra de dúvidas Ter essa sintonia é uma busca constante Que nós precisamos fazer desde a hora que nós acordamos Até a hora que a gente vai dormir Por quê? Porque esse é o quê? Esse equilíbrio da sintonia Traz a grande diferença Como por exemplo Nós vamos colocar agora Uma orquestra Uma empresa Uma instituição Líderes Gestores e funcionários sem sintonia Vejam e ouçam esta obra Que música que é essa? Conseguem identificar? Provavelmente 95% das pessoas não vão conseguir identificar Por quê? Porque olha só Cada um dos músicos O maestro chegou e simplesmente disse assim Toquem Ele simplesmente Todo mundo começou a tocar A princípio Dando o melhor de si Ou não No seu momento Mas assim Nós conseguimos identificar? Não, não conseguimos identificar Então vamos assim O que é essa equipe? Essa parte dessa orquestra É completamente sem sintonia Vamos ver agora A diferença Como é que fica? Uma orquestra Uma empresa Uma instituição Líderes Gestores Colaboradores Mas com sintonia O que é que está acontecendo? Que está acontecendo no mundo? Não conseguimos identificar? Ou não é que está acontecendo no mundo? Não conseguimos identificar? Ou não é que está acontecendo no mundo? Olha só, sem sombra de dúvida nenhuma, você conhece e você reconhece essa música. Completamente diferente do exemplo anterior. Mas aqui todos eles, junto com o maestro, que tem lá a sua partitura, que para a empresa é o seu planejamento estratégico. Cada um dos músicos tem a sua parte e vocês começam a reparar. Eles estão tocando os seus instrumentos, mas ao mesmo tempo sempre estão de olho no maestro, no líder, no gestor que está ali na frente, se comunicando com eles. Uma obra extremamente interessante, uma obra extremamente bonita, uma obra muito tocada. Então, essa sintonia é a que realmente começa a fazer a diferença. Porque eu pergunto, qual das duas você contrataria? Mesmo sendo iguais, mas sem sombra de dúvida você diria, eu contrataria a Alexandra, a segunda. Por quê? Porque ela está em sintonia. Então, a pergunta é, como é que eu chego nessa sintonia? Peter Drucker, o pai da administração, em 1988, já dizia que no século XXI as empresas seriam como orquestras. Ou seja, ele já, esse grande guru, esse grande papa, ele sempre se referenciou ao quê? A melhor forma de gestão. E no momento que ele coloca, vamos dizer assim, nesse século XXI, a sinfônica ou as orquestras, ele trabalha e dá o conceito dessa sintonia plena em absolutamente todos os departamentos e setores de uma empresa, de uma organização. Porque o que é uma orquestra? É um conjunto de instrumentos tocando junto. O que é uma empresa? É um conjunto de departamentos diferentes trabalhando junto. Com isso, e que é bastante importante ressaltar, a boa qualidade, a excelência de uma orquestra depende dessa sintonia. E o que é essa sintonia? Essa sintonia é cada profissional que investiu na sua qualificação, vamos dizer assim, o local, a iluminação, toda a parte cenográfica, o preparo, a postura, ou seja, as obras alinhadas com o tipo de público-alvo, com o tipo de cliente que temos. Então, vamos dizer assim, automaticamente, essa é a grande sacada que nós começamos. Puxa, mas vem cá, a minha empresa está em sintonia? Eu, como profissional, estou em sintonia com o mercado? Eu estou buscando, eu estou alinhado com o que efetivamente o mercado hoje apresenta? Aí nós trazemos e mostramos justamente essa importância dessa visão sistêmica de uma orquestra, de uma empresa. Temos aqui essa imagem da Paranabras, que é uma orquestra de metais e percussão. Nós temos aqui o departamento de trombones, temos aqui o departamento de trompetes, temos aqui o departamento de tubas, temos aqui o departamento de fluggerhorns e aqui a percussão. A primeira pergunta que sempre me vem é justamente naquele exemplo. Alexandre, qual deles é mais importante? Todos eles são. Lá no início, quando eu peguei esse triângulo e dei essa batida, muitos vão se referenciar. Pois é, Alexandre, eu sempre, eu já cheguei a tocar e às vezes eu vejo um triângulo numa obra, às vezes de 27 minutos, só fazer esse barulho. Então, ele não é importante, não, absolutamente. Ele talvez não toque tanto quanto os outros em determinadas obras, mas ele é tão importante quanto todos. Se você reparar, por exemplo, no bolero de Ravel, no bolero de Ravel, na transposição de um ritmo para o outro, ele sempre está lá com apenas um toque. Mas ele faz o quê? Ele faz a diferença. Ele, vou dizer assim, bolero de Ravel, sem ele não seria absolutamente nada. Então, aqui e aí que começa essa visão sistêmica importantíssima que uma orquestra traz, porque o conceito da orquestra é justamente todos os departamentos, todos os instrumentos são tão importantes quanto os outros. Lógico, determinadas obras, aparecem mais os trompetes do que aqui os tímpanos, até do que aqui os pratos, sim, mas não deixam de ser, ou seja, todos eles fazem parte desse grande contexto. Aqui nós temos esse desenho adequado para uma organização. Aqui nós temos esse desenho adequado para uma empresa. Ou seja, aqui está você como regente, como líder, como maestro, como presidente. Aqui nós temos a produção, a fabricação, se for uma empresa de engenharia, a obra propriamente dito. Aqui nós temos atendimento financeiro, contabilidade, recursos humanos. Aqui nós temos auditoria interna, controle de qualidade, gestão de custos, orçamento, comercial, marketing, vendas. Aqui, projetos, inteligência, jurídico, logística, tecnologia da informação. Novamente, qual desses é mais importante? Absolutamente todos. Por quê? Porque dependendo do produto ou serviço, lógico, um vai aparecer um pouco mais, um pouco menos, mas todos são fundamentais para levar toda essa grande organização, essa grande orquestra ao mercado. Aqui nós temos uma outra visualização, como nós estamos vendo. Por quê? Porque aí tem aquela coisa mais do Lude, de realmente poder ver como é que é essa orquestra. Ou seja, na verdade, que é uma orquestra ou é a sua empresa, a sua organização. Aí começam já a fazer aquelas perguntas, né? E não tenho certeza, muitas pessoas querendo passar aí um WhatsApp para mim, né? Ou alguma coisa assim, mas, Alexandre, como é que eu faço para buscar essa sintonia na minha empresa? Calma, calma. Nós já chegamos lá, um passo a passo para você chegar nessa sintonia. Aqui temos uma outra figura, justamente, do momento também que o maestro vai iniciar a obra. Mas aqui está todo mundo. Olha só, todo mundo nessa expectativa desse início, desse início, dessa busca plena pelo quê? Pela sintonia. Então, chegamos aí. Então, lápis e papel aí na mão, gente. Como fazer para entrar em sintonia? Basicamente, quatro passos muito simples. Primeiro, gente e eu. Focado o quê? Focado nas pessoas. Uma orquestra hoje, por mais que existe a alta tecnologia, programas específicos, que muitas vezes podem até substituir uma orquestra inteira, através de um simples programa de computador. Mas nunca vão deixar de ser, nunca vão ser iguais, nunca vão ter a mesma emoção do que as pessoas tocando. Temos aí a partitura, a parte, que é o planejamento estratégico, são o plano de ação. Temos aí os produtos e os serviços de uma organização propriamente dito. E aí tem os resultados. Para uma orquestra, qual o maior resultado? O aplauso. O aplauso em pé e o pedido de bis. Então, quando o pedido de bis é grande e tem uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes o bis, significa o quê? Significa a excelência. Significa que aquela orquestra atingiu realmente o ápice do quê? Dos seus resultados. Vamos lá, então. Vamos prestar bastante atenção agora. Vamos no passo a passo. Sua empresa. Sua empresa tem parceiros, gestores, líderes, tem gente, tem pessoas. E tem você. A orquestra tem músicos de cada naipe, líderes de cada naipe, tem também os profissionais, o eu, e tem gente e pessoas. Dirigir é muito mais do que ficar simplesmente ali abanando os braços. Por quê? Porque tem muito mais do que fica fazendo. Porque dirigir, gerir, e aí a importância da gestão é, acima de tudo, saber se relacionar com aquelas pessoas que estão no seu dia a dia, em absolutamente todos os níveis hierárquicos e ou lá na orquestra. É lembrar que do outro lado de uma estante de música encontra-se um ser humano. Essas palavras sábias, né? Do maestro Roberto Duarte. Então, líder igual a gestor, igual a maestro. Regir gente. As pessoas sempre vêm e me perguntam assim, A professora Alexander, qual é hoje a grande estratégia das empresas de sucesso? Tecnicamente, nós temos alguns modelos de estratégias. Modelo de Ansoff, que é aberturas de novos mercados, vender mais para os seus clientes. Temos modelos de estratégia de Porter, que é a busca da diferenciação, liderança em custos, por exemplo. Nós temos a estratégia do Oceano Azul, buscar novos mercados, onde ninguém está. Mas todas essas estratégias, eu sempre digo que tem uma estratégia acima dela. Que é o quê? Que é gente. Por quê? Para que essas estratégias, para que o planejamento estratégico, para que o plano de ação funcione, as empresas precisam o quê? Precisam de pessoas. Porque são essas pessoas, são essas gente, que fazem com que as estratégias aconteçam e que fazem com que essas estratégias não aconteçam. Então, Alexander, sem sombra de dúvida nenhuma, a minha empresa tem que começar a focar nas pessoas. Sim. Tem que efetivamente ter planos, buscar indicadores para aumentar produtividade através da motivação. Sim, porque essas, sem sombra de dúvida, são e serão as empresas que fazem a diferença no mercado e são as empresas de sucesso efetivo no mercado. Gente. Gente. Muita gente. Olha só aqui a plateia participando. Por quê? Porque há todo um incentivo de uma orquestra aqui. Aqui, gente e gente. Então, gente, olha só que interessante. Então, é fator primordial você investir o quê? Você efetivamente começar a olhar como que eu estou hoje focando as minhas estratégias para vender mais, para ser o melhor no mercado, em relação à minha equipe interna, ao meu cliente interno, a gente que faz parte da minha empresa, da minha organização. Sob a direção, alguns conceitos interessantes a mais para reflexão, de um regente, a orquestra cumpre a sua missão, a interpretação de uma boa música. O objetivo do maestro é fazer com que a orquestra toque não como um abontoado de músicos bons e talentosos, cada qual com sua própria sensibilidade, mas como um grande e único instrumento, ou seja, a visão sistêmica, novamente. O papel do maestro é conseguir da orquestra uma atuação intensa, emocionante, marcante, uma verdadeira experiência emocional. Palavras da grande Clarice Miranda e da Liana Justus. Então, esse é o grande papel de qualquer empresa, fazer com que o teu cliente, quando saia da sua empresa, tão emocionado, foi tão maravilhosamente atendido, chora de emoção, vai para onde? Vai lá para o Facebook, marca a sua empresa, passa para a sua rede, passa para o Twitter, para o Facebook, para o LinkedIn, passa aí para o WhatsApp, o encantamento dele. E hoje nós sabemos que as redes sociais fazem um papel importantíssimo para levantar a marca de uma organização e para baixar a marca de uma organização. Então, esse é o papel da sua empresa como uma orquestra, tocar efetivamente como um grande time para passar o quê? Para passar efetivamente emoção. Aqui nós vamos ver como que nós buscamos esses elementos fundamentais para chegar na sintonia. Quatro passos, ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é a força, é a energia individual de cada profissional, aquilo que ele traz de si. Então, a responsabilidade disso é sua, não é do pai, não é da mãe, não é da namorada, da mulher, do chefe, aliás, nem chefe, é líder mesmo, do líder da empresa. É sua. Essa energia você que tem que trabalhar. Olha só que interessante como que é isso na música. Você reconhece essa música? Por quê? Porque só está tocando uma nota que é a energia. Segundo passo é a melodia. O que é a melodia? É a energia do profissional aliado o quê? A sua formação, ao seu conhecimento. Ou seja, já dando corpo a uma música, ao seu conhecimento, ao seu currículo musicalmente. Já dá para começar a reconhecer a música. Por quê? Porque ela já ganhou um corpo. Porque a energia mais, energia individual desse músico, mais o quê? Mais o conhecimento para tocar, né, aquela tipo de nota, dando corpo a uma música. Harmonia. É justamente essa energia individual, o conhecimento individual dentro de uma equipe. Ou seja, dentro de um departamento. Por exemplo, né, nessa orquestra dos trompetes, que vamos ver daqui a pouquinho. Na empresa, né, é, por exemplo, dentro do seu departamento, né. Ou seja, é essa junção, dando um corpo melhor, já com algumas outras tonalidades. Ouçam só, né. Já está cada vez mais perto. Da música original que nós conhecemos. E aí, se nós pegamos, que aí entra a palavra-chave desse nosso trabalho, justamente, que é a sintonia, que é o quê? Que é essa organização de todo o conjunto, de toda a organização, de todos esses elementos, da energia individual, do conhecimento, da formação e capacitação individual, né, do departamento. Mas de todos os departamentos, que aí forma justamente, né, a sintonia. E é aí onde que nós vimos e ouvimos, né, justamente, né, essa grande e essa bonita obra, que aí, qual todos nós conhecemos, né. E nós nos... Aqui eu quero que você deixe um pouco de lado. A empresa e eu abro um parênteses para você. Eu quero que você agora fique de olho e pare e pense em você. Como pessoa, como ser humano, como profissional. Trago esse slide aqui, que eu chamo de sistema eu. Trago ele, da psicologia com visão sistêmica, que diz, para você ter sucesso, profissional e pessoal, né, você tem que ter equilíbrio nessas nove áreas. Então, pare e comece a pensar, né. Profissional, o que você tem feito? Espiritual, Deus. O econômico, o financeiro. Financeiro é dinheiro, né, econômico são os seus bens, né. Família social, você com seus amigos, responsabilidade social, ajudar organizações não governamentais sérias e transparentes. Você, o pessoal, aqui eu sempre gosto de dizer, você com você mesmo, né, você um hobby teu, que te deixa bem. Cuidar da sua mente, do seu corpo, né, e aí automaticamente isso acaba resumindo tudo na qualidade de vida. Então, a partir de hoje, comece a pensar como que eu vou buscar dentro de um espaço de tempo, objetivos e metas para equilibrar esta minha visão, esta minha, esse meu sistema eu. Porque se você não buscar esse equilíbrio, né, de repente eu vejo um profissional trabalhando 18 horas por dia, né, ganhando aí em torno de 60 mil reais por mês, vai ter um infarto, não cuida do corpo, não cuida da mente, não cuida de alguma coisa pessoal, porque não tem tempo, porque só quer ganhar dinheiro, não cuida da sua qualidade de vida. É aí onde nós vemos hoje em dia profissionais com 27 anos, né, tendo infarto, tendo AVC. Por quê? Porque estão ganhando muito dinheiro, mas não se preocupam com o quê? Com essas outras três áreas. Então, pense, né, e aí entra. Depois você vai poder pegar e olhar e parar. O que você quer nessas, o que você quer nessas nove áreas, né, em termos de objetivo prazo, 2015, por exemplo, a médio prazo, 2016, por exemplo, e a longo prazo, 2017. Aí você tem, né, uma planilha que você pode colocar aqui, primeiro semestre, segundo semestre de 2015, 2016 e 2017. E aqui, né, objetivos macros, né, em cada uma dessas áreas, né, aqui o valor de ganho financeiro previsto mês a mês e acompanhado, né, ou realizado mês a mês, né. Ou seja, o que que é isso? Isso é um pequeno plano de ação, né, que faz com que você como pessoa, você como ser humano, você como profissional, né, desempenhe, né, muito mais e muito melhor. Fecha parênteses. Vamos então agora novamente voltar para a orquestra. Segundo passo, a empresa, normas, procedimentos, diretrizes estratégicas. O que que são diretrizes estratégicas, né, o próprio planejamento, é o rumo estratégico, né, objetivos e metas. A orquestra, a orquestra tem a partitura, a orquestra tem a parte. O maestro tem o quê? O maestro tem na frente dele, né, o que se chama partitura, né, que tem aí essas letras, né, musicais. A partitura do maestro diz tudo o que todos os naipes, todos os departamentos e os setores têm que fazer no seu devido tempo, né, na sua devida intensidade. E aí ele transmite. O que que é isso nas empresas? É o planejamento estratégico. Cada músico, cada músico tem o quê? Você pode olhar na frente, ele tem a sua estante, né, e tem lá a sua parte. O que que é a sua parte? É o que ele tem que fazer em relação ao todo. Que nem nós temos aqui. Aqui nós temos a parte, né, do rapaz do repique, né, que fica lá durante a obra normal, 17 minutos e 52 segundos, né, É do bolero de Ravel. Ou seja, esse aqui é a parte dele, ou seja, esse é o plano de ação dele. Olha só que interessante, né, ele tem que olhar isso porque ele tem que saber, né, o tempo todo, mas mesmo que ele faça o tempo todo isso, ele tem que acompanhar. Porque aí ele sabe o crescimento dos outros departamentos quando vão entrar. Porque se ele, de repente, não tiver, ficar na base do aleator, o que que ele pode fazer? Ele pode errar. E como nós já dissemos lá anteriormente, uma orquestra hoje não tem uma segunda chance, uma empresa hoje não tem uma segunda chance. Você, como profissional, hoje não tem uma segunda chance. E aí, né, falando em planejamento estratégico, eu sempre coloco três perguntas que todo líder maestro tem que fazer e responder. Primeira pergunta, né, porque o planejamento estratégico é uma coisa que responde a essas três perguntas de uma maneira muito simples, né. É para onde que a sua empresa quer ir, para onde você quer ir como profissional. Que é o quê? A visão, que é onde a empresa quer chegar, a missão, que é o que ela faz hoje e são os seus valores. Por quê? Os valores dão suporte à missão, que é a empresa que você faz hoje, né, e para chegar ao quê? Dentro de um prazo na visão. Então, aqui, né, onde a sua empresa está hoje, onde você está hoje, um diagnóstico do ambiente externo. De repente, identificar oportunidades e ameaças, né, e fazer um diagnóstico do ambiente interno, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, tanto da empresa quanto os seus. Pontos fortes, forças, tem que potencializar para aproveitar as oportunidades e se defender das ameaças. Fraquezas, fazem qualquer empresa quebrar, fazem qualquer profissional quebrar. Fraquezas, pontos fracos, tem que fazer o quê? Corrigir imediatamente. Por quê? Porque se não corrigir as fraquezas, quando vem do ambiente externo oportunidades, você não consegue aproveitar. E, quando vem as ameaças, elas simplesmente te derrubam. E aí, depois, né, tem esse diagnóstico, esse raio-x, essa radiografia, você vê, tá, que estratégia que eu vou usar? Qual é o meu plano? Como que eu vou chegar lá? Como a minha empresa vai fazer? Escolhendo a melhor das estratégias e desenvolvendo aí, né, no próprio plano de ação. Por quê? Diz aquele velho ditado, quando não sabemos para onde ir, qualquer lugar serve. Terceiro item, bastante interessante, bastante importante. Produtos e serviços, obras musicais. Uma orquestra tem aí as mais diversas interpretações. Músicas populares, por exemplo, que nem aquarela, né, asa branca, música sertaneja, por exemplo, Chitãozinho e Choro, sinônimos de Chitãozinho e Chororó e assim por diante. Clássicos, né, como a Klein en Art Musik, né, grandes obras de Mozart, né, de Johann Sebastian Bach, por exemplo. O Concerto de Brandenburgo, lindíssimo, né. Tem o quê? Também tem essa miscigenação, que é misturar, por exemplo, tem muitas obras aí, tem muitos materiais desses, né, no mercado, que é o clássico, ou seja, uma orquestra tocando com bandas de rock and roll, né, ou seja, o que é isso? É para cada momento, para cada cliente, né, para cada momento você tem que identificar qual é o seu melhor produto, qual é o seu melhor serviço, como é que você vai se colocar para eles, né, e da mesma maneira é a orquestra, né, ela também tem que, né, se de repente, né, a proposta é um evento mais clássico, né, de repente não vai tocar uma, é, obras pop, talvez uma, no máximo duas, né, sim, mas talvez só para dar uma quebrada, né, assim, criar um ambiente um pouco diferenciado, mas é clássico, então é clássico, por quê? Porque senão o cliente, a plateia vai dizer, peraí, mas eu vim aqui ouvir música clássica, clássico, eu comprei esse produto, né, e automaticamente eles não estão me entregando esse produto, né, então, vamos dizer, se nós temos que realmente cada vez mais estar o quê? Estar no mercado, né, ver quem é essa plateia, o que que eles querem ouvir, como que eles querem ouvir, né, aí entra ferramentas, né, do que? De pesquisa de mercado, por exemplo, de você ir no mercado, fazer adequação, melhorar os seus produtos, melhorar os seus serviços, né, sempre de olho o quê? Sempre de olho no mercado, né? Vamos ver aí agora algumas sequências bem rápidas de alguns arranjos, né, das mais diversos tipos de música, para você, né, jogar, para você interpretar, para você trabalhar aquela analogia, né, vamos dizer assim, como é que está isso em relação à minha empresa, à minha organização? Aê! Yes! Só que vocês já viram exorcizar fantasmas sentados? Não! Em pé! Vamos lá! Vamos jogar esses fantasmas para fora! Ah! Só que agora, é, eu sempre tenho um momento que, nas palestras, é, eu sempre gosto de convidar, quando eu não estou com a orquestra, propriamente dito, como aqui, a convidar para você, que aí está nos assistindo, né, no conforto do seu lar, ou uma sala de formação e capacitação, ou de treinamento, né, ou de repente, esperando, né, alguém, né, você está vendo até no celular, é, vamos montar a nossa grande orquestra, essa grande orquestra, hoje espalhada, através dessa ferramenta maravilhosa, né, da Unicesumar, que é o EAD, que é chegar o conhecimento, né, a formação e a capacitação em todos os cantos desse nosso lindo e maravilhoso Brasil. Quais seriam esses requisitos para participar da nossa orquestra, hoje? Olha só, conhecimento, em primeiro lugar. Conhecimento, gente, é hoje o seu maior patrimônio. A vida pode te tirar absolutamente tudo, tudo, se você tem conhecimento. Se você investiu nisso, você vai fazer a grande diferença. Mas, Alexander, às vezes, né, eu espero que a empresa invista no meu conhecimento. Veja, as empresas, hoje em dia, gente, que tem uma visão maior, que tem uma visão a longo alcance, que efetivamente focam na estratégia de gente, esse sim, né, eles têm esse foco e investem, né. Mesmo investindo, mas você também tem que investir, né, no seu conhecimento, para aumentar esse seu conhecimento. Se a empresa não faz, vai você atrás. Tem graduação, tem graduação, ok, beleza, vá fazer pós-graduação. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas nunca podem parar efetivamente de estudar. Porque, como eu já disse anteriormente, conhecimento é o teu maior patrimônio. Quanto mais conhecimento você tiver e o mercado reconhecer, o que vai acontecer com você? Você vai crescer profissionalmente, você vai crescer, né, pessoalmente, você terá melhores oportunidades de trabalho. De repente, na empresa, você pode crescer, né, através do quê? De uma promoção. Ou, de repente, a empresa, outras empresas vão enxergar você, vão fazer o quê? Vão comprar o seu passo, tudo através do quê? Tudo através do conhecimento. Segundo passo que nós temos aqui, né, inovação. O que é inovar? Inovar é olhar e fazer de uma maneira diferente. Temos logo a outra palavra que é diferenciação, né. Ai, mas, Alexander, existe um mito aí no mercado que para inovar nós precisamos de muito dinheiro. Gente, besteira é isso. Inovar, você precisa parar, identificar o problema e buscar a solução dele. Muitas vezes, com uma simples reunião com equipe, você consegue inovar. Porque inovação não vem através de máquinas. Inovação só vem através do quê? Através de pessoas. Vem através de você. Então, ser inovador, né, quanto mais conhecimento você tiver, mais inovação você consegue trazer para o mercado, para você, para a empresa. Se diferenciar, ser um profissional diferenciado, é continuar o tempo todo investindo no seu conhecimento. Porque esse sim, as empresas hoje estão buscando no mercado. Aquele profissional que se diferencia tem que se dedicar, tem que se dedicar ao quê? Por exemplo, aos estudos, né. Ah, e às vezes cansa. Gente, lógico que cansa. Tudo na vida que é muito repetitivo, cansa. Mas vem cá, você não quer ter uma vida melhor? Você não quer crescer pessoalmente? Você não quer crescer profissionalmente? Você não quer dar melhores condições para a sua família? Então, você tem que ter, né, essa dedicação. Aprenda a lidar com gente. Por quê? Gente gera networking. Por exemplo, se eu estou hoje aqui fazendo esse trabalho, né, na Unicesumar, é porque através da minha rede de relacionamento, né, que eu conheci, né, alguns meses atrás, né, o grande, né, e que se tornou hoje até amigo, né, professor Ludovico, né, nós nos conhecemos lá em Aracaju. Mas hoje eu estou aqui. Por quê? Por causa dessa grande ferramenta chamada rede de relacionamento, né, rede de networking, né, ou seja, gente, prosperidade. O que é prosperidade? O que é prosperidade para você? Tenha claro o que é isso, né. Se você tem prosperidade, você tem claro os seus sonhos, que é o que? É prosperar. Às vezes é dinheiro, às vezes é família, às vezes é uma ou outra coisa melhor do que você está hoje. Sim, mas você tem que ter claro esse sonho, né. Formação, junto com conhecimento, né. Ah, beleza, estou na graduação, ok. Para, porém, negativo. Se você para, você se acomoda. Porque, lógico, chega num momento da vida que assim, ai, tá bom, ai, não sei, cansei, né. Esse é o momento que você olha para cá, olha para lá, e aí o que? Ameaça. O que é ameaça que nós vimos lá anteriormente? Um monte de concorrente tem, eu só fazer assim, tchau, beijinho, beijinho, e eles passam. E você fica, né. Então, vamos dizer assim, essa formação tem que ter graduação, vai fazer pós, né. Já tem uma especialização, vai fazer mestrado. Ou seja, vai crescer sempre. Capacitação, né, essa formação e capacitação. Que é o que? É investir em você. Para o que? Aumentar o seu conhecimento. Comunicar-se com as pessoas, né. Hoje em dia, nós estamos aí numa geração, que eu tenho um conceito, que eu já ouvi por aí, não é invenção minha. Temos uma geração cabeça baixa. O que é a geração cabeça baixa? Deixa eu só pegar aqui um outro elemento, né. Que é através desse aparelhinho, as pessoas estão assim, ó. Não é? Gente, dá uma olhada no perfil, ó. É uma ferramenta maravilhosa? É uma ferramenta incrível. As pessoas se comunicam? Se comunicam, lógico. Mas isso aqui fez com que o outro tipo de comunicação, né, o face a face, olho a olho, contato pessoa a pessoa, né, assim, realmente fosse deixado um pouco de lado. Essa comunicação importante, né, ter, participar de um LinkedIn hoje em dia, por exemplo, fundamental para qualquer profissional, né, estar aí num Instagram da vida, né, ter uma rede de WhatsApp lá com os amigos, também é fundamental, né. E independente se você tem 17 anos, ou se você é o presidente de uma grande empresa. Mas você tem que ter o quê? A comunicação com o quê? Com as pessoas, né. Tem que saber trabalhar em equipe. Por quê? Porque equipe, e não eu-quipe, eu-quipe significa, não, vou trabalhar por mim e pronto, né. Equipe é trabalhar várias pessoas. E aqui, lá no finalzinho, né, lá no finalzinho, lá no finalzinho, a maior das estratégias. Que é a estratégia mais simples, que é uma estratégia de atitude e uma estratégia de ação. Que você vai dizer assim, ué, mas Alex, essa não é a invenção sua, não, não é a invenção minha. Mas eu plagiei, copiei e aprimorei para que tudo isso possa ser colocado e você possa fazer parte do quê? Dessa nossa orquestra. Que é nada mais, nada menos do que o nosso famoso e querido tirar a sua bunda da cadeira, né. Ou seja, o famoso TBC. Que é o quê, gente? É uma estratégia de atitude, né. A acomodação, às vezes, é legal. Descansar, às vezes, é legal. Férias, às vezes, é legal. É, mas o mercado está competitivo. O mercado não tem tempo. Mas e a tal da qualidade de vida? Aí que entra. Pegar aquele sistema e buscar o equilíbrio em relação a todas essas áreas, né. Mas você precisa ir para a ação. É aquela mesma coisa. Quer ganhar dinheiro em uma semana? Quero. Vamos supor aí, Mega Sena hoje está acumulado o quê? Vamos supor aí, 25 milhões. Se eu perguntar aqui, né, você quer ganhar 25 milhões? Tenho certeza que 100% daqueles que nos estão vendo vão levantar a mão e dizer, eu quero. Aí vou perguntar, legal, quem jogou? Menos de 1%. Ou seja, intenção sem ação, gente, não leva nada. Na nossa orquestra, na nossa orquestra tem que ter ação. Tem que tirar a bunda da cadeira. Tem que vestir. Tem que melhorar. Os músicos, hoje em dia, fora o trabalho deles como músicos, no mínimo, eles ensaiam para ser os melhores de 3 a 4 horas por dia, sozinho, lá no seu quarto, ou no seu canto, ou onde for, para o quê? Para se aprimorarem. Para buscar o quê? Aumentar o seu conhecimento. Com isso, eles vão se inovar. Com isso, vão se diferenciar. Por quê? Porque eles estão se dedicando. E aí, cria efetivamente essa nossa grande orquestra. Gente, se você realmente colocou e está afim e vai buscar atrás, seja bem-vindo. Vem aí a nossa grande orquestra Unicesumar. A importância da marca. Uma marca de valor. O que faz com a gente? Vocês conhecem e reconhecem essa marca? José de Lima, sobrinho Edurval de Lima. Um ou outro vai dizer Ah, eu conheço. Vocês conhecem essa marca, sim? Ou vocês conhecem essa marca, por exemplo, nesta canção de Sinônimos, de Chitãozinho, Chororó, e essa música aqui, né, é com o Zé Ramalho. Ah, olha só. Gente, qual é o valor dessa marca no mercado? É gigante. Mas se você pega, né, o reconhecimento que eles têm hoje, começou há um ano atrás? Não, começou o quê? Começou há muito tempo atrás, né? Então, eles, né, e você, fazendo parte dessa nossa orquestra, começa também o quê? Começa a ter o quê? Esse reconhecimento da sua marca, né, no mercado. Quarto, clientes e plateia, né? Aí entra clientes e aí entra plateia. Por que coração? Porque hoje em dia, gente, né, você fala do tal do live marketing. O que é o live marketing? É o marketing do sentimento. É da experiência, né? Eu sempre gosto de citar um grande exemplo, né, através dessas grandes dicas de estratégias vencedoras, tanto para a empresa quanto para você como profissional, que é o quê? Criatividade, você consegue com inovação, diferenciação, experiência e resultado. O maestro Carlos Domingues e eu estávamos um dia ensaiando e ele falou assim, Alexandre, vem cá, vamos tocar asa branca? Aí eu falei assim, asa branca? Mas, puxa, será que esse é para o nosso contexto, para esse nosso momento? Ele falou, Alexandre, você já ouviu uma vez asa branca tocada de forma lírica? Eu falei, não, né? Então, aí o que ele fez? Ele, para ser diferente, foco no cliente interno, que sou eu, justamente para uma melhoria, para o foco no cliente externo. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Asa branca tocada de forma lírica. Depois ele falou assim, Alex, às vezes acontece o que? Às vezes acontece que o tipo de público-alvo que nós temos não gosta de uma música muito lírica, Gosta, por exemplo, assim, de um funk. Que tal asa branca no funk? Música E no final, ainda ele falou, né? E aí, Alex, acontece o quê? Acontece que o nosso cliente quer o quê? Mais o regional, mais o tradicional. Música Tocou a asa branca de forma... No baião, no original, no regional, né? Ou seja, gente, a partir disso, através desse pequeno exemplo de criatividade e inovação dele, que não custou absolutamente nada, né? Eu estou fazendo essa apresentação aqui para vocês. Uso nas minhas aulas da MBA pelo Brasil afora inteiro, né? Então, o que é isso? Isso é inovação. Isso é se diferenciar, né? Porque aí, chegando no grande dia da apresentação, que você vai aí efetivamente para o mercado, né? O que acontece? Teu conhecimento, teu treinamento, ensaio constante, atitude, que é emoção mais ação. Que é surpreender e encantar esse cliente. Você atinge o quê? Você atinge os resultados. Aí, com isso, você, inclusive, a sua empresa ganha mais, ganha melhor, né? E você tem sucesso pessoal, você tem sucesso como profissional e a sua organização tem. Ou seja, aí começa a ter o quê? Efetivamente, um jogo do quê? Um jogo de ganha e ganha. Um jogo que faz com que, vamos assim, você e a orquestra, a sua empresa, ou a orquestra, a sua família, serão o quê? Serão aplaudidos. Aí, sempre também tem aquele conceito, como eu já coloquei anteriormente. O que é esse aplauso? Repare no seu cliente ou na sua plateia, até como pesquisa. Estão sentado e aplaudindo é uma reação, é uma nota. Levantam e aplaudem em pé, ou seja, é uma melhora, gostaram bastante, né? Depois do aplauso, quando saíram do palco ou do seu produto, né? Fechou? Eles aplaudem e pedem bis, bis, né? Então, você buscou aí silêncio. E quanto mais bis efetivamente pedirem, mais você vai ter o quê? Mais você realmente vai ter o quê? O resultado do cliente, né? Então, essa analogia, a gente fica muito claro. Desse sucesso de uma orquestra, né? Junto à plateia, né? E desse sucesso seu, seu, né? E da sua empresa com o mercado. Então, aqui, os resultados diretamente de vocês. Atenção para a próxima pergunta. Porque essa pergunta vai fazer com que você, empresário, você, gestor, você, líder, né? Realmente reflita. Você, como profissional, realmente reflita e responda. O que você vai fazer a partir de agora para essa atitude como líder maestro? Por quê? Porque se você é um profissional, se você é um gestor, líder maestro. Puxa, mas, Alexander, eu estou começando na empresa. Mas foque-se já como um líder maestro, né? Como um líder mestre, né? O que você vai fazer a partir de agora? Pense num planejamento estratégico de vida e carreira. Pense num planejamento estratégico da sua organização, caso ela não tenha. Caso ela tenha, vamos dizer, vá lá, trabalhe. Busque melhorias contínuas para que efetivamente seja o quê? Aplaudido de pé pelos seus clientes, pelos seus amigos. E para que eles efetivamente busquem o tempo todo o quê? Busquem o bis, busquem aquilo, né? Quero de volta. Porque, olha só, acreditar é essencial. Mas ter atitude é que faz a grande diferença. É aquela estratégia como eu vou repetir, né? Eu tomo aqui a liberdade de repetir aquela estratégia. Tanto as empresas, as organizações, os líderes, os gestores, você como profissional, você como pessoa, você como ser humano, tiraram a bunda da cadeira. Ou seja, ter uma atitude de ação. Oportunidades nesse Brasil, de uma fora inteira, temos de monte. Ameaça também temos. Mas como é que nós vamos aproveitar as oportunidades e nos defendermos das ameaças? Quais são os seus pontos fortes que têm que ser colocados para os seus colaboradores e para o mercado? Quais são as fraquezas que você tem que corrigir? Fazendo o mínimo isso e tendo plano de ação, você efetivamente vai ter uma atitude que é o que faz a grande, a grande, grande, grande diferença. Então, reflita. A próxima vez que você for ver uma orquestra, ou simplesmente no YouTube, veja lá, veja lá a gesticulação do maestro, veja lá a comunicação não verbal, porque o maestro não fala, ele não pode falar. Ele fala através da mão direita, da mão esquerda, através da expressão. Olha só, comunicação não verbal. Cada vez mais é isso fundamental nas empresas. Então, veja lá, comece a observar vários exemplos que nós temos aí pelo Brasil e pelo mundo afora dessas orquestras. Do que? O que uma orquestra e o maestro têm para ensinar? Para a minha empresa, para a sua empresa, para mim quanto gestor, quanto líder, quanto profissional. Então, eu quero desejar realmente a cada um de vocês, que estejam, cada um em plena e total sintonia. Não, mas se não estiver, então vá buscar, vá buscar, porque o essencial é ter a atitude, dizer assim, não, hoje, a partir de hoje, eu quero efetivamente mudar, tá bom? Realmente agradeço imensamente e desejo a você plena sintonia e pleno sucesso. Muito obrigado e salva de palmas para você que nos assistiu, para que buscou o seu conhecimento e o aprimoramento. Muito obrigado. Olá, eu tenho um pedido para fazer para você. Assine aqui em algum lugar desse vídeo ou abaixo o meu canal do YouTube, porque toda semana eu estou postando vídeos para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. Peço também para você deixar um comentário, se você gostou ou se você não gostou, porque através disso eu posso desenvolver futuros vídeos para você. Desde já, muito obrigado.